Olá alunos e alunos, bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada Aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa E hoje eu vou ensinar a como você, utilizando o Ubuntu com a interface KDE Configurar alguns atalhos que podem te ajudar Quem sabe aquele atalho que você conhece como Control to Dell Que você acessa o monitor do sistema A gente pode configurar para ele acessar o monitor do sistema Que ele mostra aqui os processos que estão abertos e recursos E como nas videoaulas anteriores eu abordei sobre o OBS Que é o Open Broadcast Software que eu estou utilizando agora Já mostra aqui com ele aberto que essa videoaula está sendo gravada com ele E vocês poderão ver a qualidade desse programa Se você não conhece ele e quiser capturar a tela, gravar gameplay, gravar sua tela com webcam, seu microfone E outras opções, já faça aqui a divulgação dele Depois a gente já tem as videoaulas E nessas videoaulas a gente ensina como instalar, configurar A gente vai fazer a videoaula de stream, também como fazer E diversas opções que ele pode te oferecer em termos de gravação Que ele é muito avançado Isso será abordado em várias videoaulas, beleza? Então vamos para o tema dessa aula Que a gente vai acessar o menu iniciar e configurações do sistema Lembrando que se você não sabe como instalar a interface KDE A gente tem as aulas que ensinam a você instalar e a deixar no estilo do Unity Beleza? Então o que você vai fazer? Aqui temos a opção de atalhos e gestos Nessa opção, em atalhos personalizados, você pode criar um atalho Antes de a gente adicionar o Ctrl Alt Del Que quando você aperta o Ctrl Alt Del Ele vai abrir aquela opção de desligar, de encerrar a sessão Se você quer encerrar a sessão, trocar os usuários Essas opções Se você for em atalhos de teclados globais Você marca aqui a opção Vamos ver Interface de execução de comandos Gerenciador de sessões Então nesse gerenciador de sessões Ele tem aqui o atalho encerrar a sessão, Ctrl Alt Del Por exemplo, se eu apertar Ctrl Alt Del Ele abre essa opção, tá vendo? Encerrar a sessão, desligar o computador, reiniciar Aí se você não quiser que apareça quando você aperta o Ctrl Alt Del Apareça ele, antes de você adicionar para outra opção Você tem que desativar ele O que você faz? Você clica aqui Personalizado nenhum Tá vendo? Aplicar, ó Beleza Encerrar a sessão, Ctrl Alt Del não vai acontecer nada Porque esse atalho foi desativado Lembrando que o atalho padrão de encerrar a sessão é o Ctrl Alt Del Se você quiser, você clica aqui e ele retorna o atalho, beleza? Agora você clica em atalhos personalizados Em atalhos personalizados Você clica o botão direito aqui Você pode criar um grupo Por exemplo, esse grupo eu posso chamar de monitor do sistema Monitor do sistema, beleza Deixa aqui ativadinho Clica com o botão direito Novo Ele tem atalhos globais E você pode colocar comando URL, beleza? Ó Beleza, inovação Qual o nome dessa inovação? Posso colocar aqui, ó Monitor É, do sistema É, do sistema Beleza Coloca o nome que você quiser É, como é o monitor do sistema Eu tô colocando algo relacionado Pra eu saber o que é É, ativar Você vai configurar o atalho Ctrl Alt Del aqui Em ação Você vai escolher o que você quer abrir Fica essa dica Você pode configurar Para um atalho diferente Abrir qualquer aplicativo do seu computador Ah, quero abrir o Gimp apertando o Ctrl Shift Alguma coisa Beleza Se você abrir aqui essa pastinha Ele vai estar na sua pasta pessoal Você clica na setinha pra cima Pra você voltar É, várias vezes Até o seu disco rígido No seu disco rígido Você tem a pasta O SR Ó Aqui dentro você vai ter A pasta Cherry E aqui dentro Você tem as pastas de aplicativos Ó, tá vendo? Bem fácil de gravar Aqui dentro Que está carregando Olha só os aplicativos Que eu tenho instalado Ó Audacity Braseiro O Blender É Diversos programas Eles estão aqui, ó Jogos Jogo de xadrez Olha só quantos programas tem aqui São os aplicativos que eu utilizo Então se você associar A qualquer aplicativo desse Ó Java Kazan Library Office Tudo aqui, ó Tá vendo? É É só você selecionar o que você quer Como eu quero o Ctrl Alt Del Para ele Abrir o Monitor do sistema Eu Eu vou achar que logo no comecinho Ele está aqui É só associar ele, ó E você configura o seu Ctrl Alt Del Tá vendo? Mas você pode fazer qualquer outro atalho Pra qualquer outro programa Temos aqui, ó É Monitor do sistema Cadê a desktop Tem essas duas opções É De terminal Eu já tenho o atalho Ctrl Alt T Então não preciso adicionar Esse é o monitor do sistema Você aperta OK Ele Adicionou aqui, ó Aplicar Beleza Ativar Qual atalho? Ctrl Alt Del Se Você fizesse isso antes E Adicionasse o Ctrl Alt Del O que que ia acontecer? Ia acontecer um erro Porque se existe um atalho Se existe um atalho já configurado E você quer colocar o mesmo atalho Não pode É como se fosse aquela coisa da física, né? Não pode ocupar o mesmo espaço Então Isso daqui Quer dizer o que? Que um atalho não pode ser igual ao outro Não pode ter dois atalhos Ctrl Alt Del Então como lá eu desativei É Aí eu posso colocar aqui Ctrl Alt Del E aplicar, ó Eu cliquei aqui Você aperta Ctrl Alt Del Ele reconhece e pronto Agora Eu apliquei Tá configuradinho É Ctrl Alt Del Ó Ele abre o monitor do sistema Mostra os recursos Que tá sendo utilizado E mostra os processos em aberto Tá vendo? Aqui do lado Muito fácil, né? Sistema de ficheiros também Quantos que eu tô utilizando Tem tudo aqui, ó Se você quiser finalizar algum programa Terminar o processo Você clica no programa que você quer terminar E você termina o processo Tá vendo? Aqui tem tudo que está aberto Inclusive o programa de captura Tá aqui O Chrome Tudinho aqui, ó Beleza? É Essa dica que eu deixo Que você tem a opção de ver Então você vê os seus processos Tem a opção de ver os processos É Todos os processos Processos ativos, por exemplo Por exemplo Processos ativos que eu tô utilizando É só essa Quando eu chego pra cá Ele mostra mais coisa Tá vendo? Legal, né? Todos os processos Ele mostra muitos processos mesmo E os meus processos Normalmente é essa opção Que você vê realmente Que você está utilizando Então Você tem essa opção Você que Que veio de outro sistema Como o Windows E que você há muito tempo Utilizava esse atalho Control Alt Del Ó Control Alt Del Ó Ele vai abrir aqui Então essa dica É Se você não gravou Você revete a videoaula E você pode ver Como que é fácil Configurar aqui Então configura essa ação Aí eu volto pra visão geral Atalhos e gestos É Se eu for em atalhos De teclados globais E marcar aqui a opção Deixa eu ver É Hot Case É Em Hot Case Aqui ó Ele reconheceu já Que eu adicionei Aqui O que eu adicionei Aqui em atalho personalizado Ele aparece aqui Tá vendo É Monitor do sistema Control Alt Del Ele está bem aqui Ele existe Ele consta aqui Tá vendo Esse atalho personalizado Que eu criei Aqui ó Ele foi adicionado Aqui Pronto Aí se você quiser adicionar Mais ações Novo Atalhos globais Como a do URL Você pode adicionar Mais atalhos personalizados Por exemplo Um atalho para abrir o GIMP O Inkscape A central de programas É Pode ser Pra coisa que você Utiliza realmente muito Que você todo dia utiliza Então as vezes O Control Alt Del É legal que você só aperta O Control Alt Del Ele já aparece aqui ó Então está bem configurado E se você quiser excluir Você clica com o botão direito E você pode excluir E aqui também Atalho de teclados globais Você pode desativar ele Tá vendo Você clica aqui É Você bota padrão Que é nenhum Então você desativar Esse Control Alt Del Que você fez antes É basicamente isso Muito fácil né Então fica essa dica E eu já estou aqui ó Mostrando o OBS A gravação que foi feita nele E agora eu vou finalizar A gravação Lembrando que eu não estou Cortando essa parte Que eu paro e inicio Que é para realmente Mostrar o programa Pois é um programa novo Que a gente está utilizando E ele Entre outros programas Até como o Cypon Screen Que ele é um programa Muito completo mesmo Mas esse aqui Ainda é mais completo Que ele E ainda tem mais opções De você adicionar câmera Fazer stream Ele tem opções de filtros Para você personalizar Você pode adicionar Várias câmeras Várias coisas Então ele é muito legal Mesmo de utilizar Então eu já deixo aqui Para vocês visualizarem Que realmente estou utilizando ele Para gravar as videoaulas Beleza?